Olá Brasil, hoje estou aqui com o Rose, ele é dono do restaurante El Paladar e na homenagem aos pais ele vai ensinar a fazer o prato mais típico da Espanha, a paella. Vem com a gente! O que vamos fazer, o primeiro, os ingredientes que leva a paella, valenciana típica, é pollo, conejo, neste caso, só vamos a meter pollo, porque eu pedi para ele e não colocou o coelho, senão eu ia conseguir provar, vale, pollo, ajo, salsa de tomate natural, ou salsa de tomate, vale, ácido de oliva, colorante, ou azafrã, dependendo, o colorante é mais barato que o azafrã, o azafrã é mais bom, vale, e um bom ácido de oliva, vale? Primeiro, calentamos o que é a paella, echamos ácido de oliva, bem de ácido de oliva, bem de ácido de oliva, bem de ácido de oliva, estamos em uma terra de ácido de oliva, vale? Hacemos, echamos sal, para que não salte muito o que é o aceite, o fazemos assim, vale? O pollo, o temos cortado, trozos grandes, com o hueso, por quê? Pois porque, cozinhar a carne com o hueso, sai muito mais jugosa, mais jugosa, como mais macio. Vale, vamos colocar um pouco de pimenta negra, que vai muito bem, para as carnes, vale? Se lhe queramos de pescado, pimenta blanca. O pollo, o temos bien dorado, e agora o que vamos a fazer, vamos a añadir o ajo e o tomate, echamos o ajo, e com muito cuidado de que não se nos queme, porque está, o aceite está forte, vale? Movemos um pouco, E agora, o tomate natural rallado. Vamos a utilizar o que é o coração da alcachofa. O que temos limpiado, o que temos quitado o pé da alcachofa, vale? Vale, então, agora o que temos, é, adicionamos o água, justo por cima da marca da paella, para que se faça um caldo, para que se faça um caldo, e, depois, a medida, nos vai dizer os dois, a marca dos tornillos. Agora, tendríamos que meterle, añadirle a la paella, o colorante, ou o azafrã. A mi, personalmente, me gusta mais o azafrã, é muito mais caro, que o colorante, vale? Con um sobrecito bastaria, vale? E isso vai dar o color amarillo a a paella típica, vale? Vamos a añadirle um pouco de sal de romero. O seu para a paella, é añadirle um par de ramitas de romero fresco. Pero como no tenemos romero fresco, eu, com o romero fresco que me traem, eu fiz uma sal de romero, que é esta. E, então, vamos a añadirle a sal de romero. Hemos feito uma linha que sobresalga, dependendo da paella, le fazemos uma linha. Esta é a medida para esta paella, vale? E, então, agora o que fazemos, é repartirmos o arroz e agora le damos 19 minutos. Aqui temos a paella lista. Gente, olha a paella. Está muito caliente. Conseguimos mostrar a ela? Sim, não? Olha, tia, que rica. Que maravilhosa. E isso dedicamos aos pais. Para os pais. Para os pais. E contamos um pouco, qual é a tua recordação mais bonita com o seu pai? Pois, quando eu era pequeno e meu pai me levava a comer em diferentes restaurantes, isso me gostava muito. Ou quando nós somos pequenos e íbamos na praia e fazíamos uma barbacoa, também, eu tenho muito bons lembranços. E, então, quando eu montei o restaurante, que me ajudou muito. En fin, um pai, os pais te ajudam um monte durante toda a vida. o suyo é pôr a paella ao meio e te damos uma cuchara de madeira que aqui não temos, vale? E te la comes diretamente. Diretamente? Diretamente. Então, vocês estão em seis pessoas, elas seis pessoas diretas? As seis pessoas, sim. Então, vocês estão entendendo em Valência, o típico é, você tem uma colher de madeira, cada um, essa paella aqui seria para seis pessoas. Então, cada uma das pessoas vai ter sua colher e vamos comer diretamente no restaurante. Vamos. Vamos? Venga. Por onde come, empecemos? Al meio? Como queres, ou se te gusta mais. Aqui está muito caliente. Ou se te gusta mais, fora, você pode ir mexendo, se está mais jugoso e mais seco, você pode mexer. Nossa, depois eu tenho que gravar aqui, como vocês verem, porque está assim, caldoso, sabe? Está muito caliente. Não, está perfeito. Como está? Está boa? Maravilhosa, José. Com vinho. Vamos lá. Vamos lá. A os pais. Vamos lá. Vamos lá. Que rico, não? Este vinho está bom. Está bom. Sim. Eu quero provar este com a churra. vai ser essa orquita romero que tem. E já vi que é muito sencilla de fazer. Lleva tempo, porque leva elaboração. em total uma hora, mais ou menos, não é? Eu acho que vamos tardar uma hora, ou seja, uma hora, mais ou menos, o prato, mas não é difícil de fazer, é fácil, é só o tempo. E tem que estar aí sempre, tem que estar sempre vendo se está funcionando bem ou não, colocar mais sal, provando, é importante provar, para ver o ponto de sal. Por exemplo, veis, o pollo está tierno, mas quanto mais tempo... olha o que eu fiz. Bom, não acontece nada. Quanto mais tempo, mais tierno está o pollo. Prueba o pollo. Tem muito sabor. Muito sabor. E o temos feito com água, só água. Só água. Vocês vão ter que fazer aí, porque está maravilhosa. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. E a gente que é vegetariana, que não come carne, pode fazer a paella sem o pollo? Tem alguma diferença no modo de preparo? Nós fazemos o mesmo, nós fazemos igual, colocando mais verduras, nós podemos colocar desde a caixa, a judeia verde, brócoli, brócoli flor, vale? Mas pensar que, ao colocar verduras, não é o mesmo tempo de coção, o pollo, que uma verdura. Uma verdura, o tempo de coção, é muito menos. Então, teríamos que meterle muito menos água, para fazer ela mais rápido. Mais rápido. Então, se você decide fazer só de verduras, vai ficar pronto mais rápido, não vai demorar uma hora para ficar pronto. E você, você tem... Eu tenho uma filha. Uma filha? De quanto tempo? Inês. 4 meses. E você... Ayer? 4 meses. 4 meses. E qual é o momento mais bonito em este 4 meses, que te recordas? O mais bonito, o que é o parto, a mim me emociona um pouco. Tu has estado no parto? Eu estou no parto. Eu estou no parto. Tu crees que isso é um pouco do que podemos levar para a vida? Que seria como aprovechar cada dia, não? Sim. Isso que... Cada minuto. Sim. Claro, porque agora o que eu quero é estar com a minha filha, pois... cada segundo. Agora, estou trabalhando, mas... Está com ela na cabeça, não? Então, esta palha é dedicada a todos os pais. Salud. Salud. Precioso. E você, sabe já a quem vai enviar os beijos? Pois eu vou enviar meus beijos a todos os filhos. A todos os filhos do mundo. E eu quero enviar beijos, beijos e beijos, muito especiais a todos os pais. Mas, além disso, as mães que são pais, aos avós que são pais, a todas essas pessoas que cumprem o papel de pai, seja com carinho, com amor, com compreensão. Então, beijos. 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 Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto